E o Conselho Tutelar da Zona Centro-Oeste, hoje, numa campanha Criança Não é de Rua, traz para nós, da comunidade, uma atividade lúdica, onde está ensinando as crianças a autodefesa. E nós, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, apoiamos, claro, o evento dessa natureza, buscando atuar na prevenção dos crimes cometidos contra esse público. A trilha, ela mostra desde a entrada, que é a denúncia, que vem pelo Disque 100, e aí ela vai percorrendo, né? Do Disque Denúncia, ela mostra a proteção que a criança tem com a escola. Logo em seguida, a gente mostra para elas que o direito dela também pode ser violado se ela permanecer em situação de rua.